É muito fácil dizer eu te amo. Como as pessoas falam eu te amo com facilidade. As canções falam eu te amo, as pessoas mandam as canções para as outras pessoas. As poesias falam eu te amo e as pessoas mandam poesias para as pessoas. As pessoas aprendem a falar eu te amo até em outras línguas. I love you e falam o tempo inteiro. Mas o que é o amor? Será que o amor que as pessoas estão construindo é um amor verdadeiro? Algumas pessoas ainda dizem assim, ah fulano fez amor. E dizem que fazer amor é sinônimo de fazer sexo. E sexo não tem nada a ver com amor. Por que que não? Não porque muita gente faz sexo, mas não construiu o amor. Nós precisamos entender claramente o que é amar. Porque numa relação de família, se nós não entendermos o que é amor. Numa relação conjugal, se não entendermos o que é amor. Num relacionamento entre irmãos, se não entendermos o que é amor. Num relacionamento entre os irmãos da fé, se não entendermos o que é amor. As dificuldades, os problemas, as divergências de opinião, as situações mal resolvidas, os problemas de comunicação vão nos separar e vão gerar conflitos impressionantes. A definição do que é amor é fundamental para que a gente, diante de uma situação, passe o nosso coração pelo filtro do verdadeiro amor. E então, a gente consiga perceber, se o que sentimos está embebido de amor, está respaldado no amor, ou se o que estamos sentindo está mais amparado na nossa vaidade. No nosso ódio, na nossa raiva, no nosso desejo de vingança, na nossa vaidade. Bem, para isso eu queria compartilhar algo muito importante da palavra de Deus com você. Mas antes, se inscreva no meu canal, vai lá, se inscreve, toca no sino para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo. E copia o link desse vídeo e manda para os seus amigos, porque mais gente vai conhecer o Bom Dia Coração, essa reflexão diária da palavra de Deus. Hoje, quero ler com você essa definição de amor tão clássica, tão conhecida, de 1 Coríntios capítulo 13, no verso 4, que diz assim, O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando a gente fala de amor, a gente precisa entender que existe uma peneira. E quando eu jogo meus sentimentos nessa peneira, eu vou peneirando, se ele passa por uma peneira, cai na outra, se ele passa na outra, vai para outra. Se passar para as peneiras todas que estão aqui, no final é amor de verdade, no final é amor genuíno. E quais são essas peneiras? Paciência, o amor é paciente. Uma pessoa impaciente, não aceita a falha do outro, não aceita uma atitude errada do outro, uma impaciência, uma intolerância incrível. Que amor é esse? O amor é bondoso. Tem gente que quando é para si, tudo do bom e do melhor, para o outro, não importa. Para o outro, o resto. Sabe aquela pessoa que tem um bife suculento e tem lá um pé de galinha e ele acha que o bife é dele e o pé de galinha fica para a esposa? Sabe aquele cara que vai comprar uma chuteira, compra uma chuteira cara para ele, nem joga nada, não joga nada, mas compra a chuteira cara para ele. Para a mulher, ela vai fazer um tratamento no cabelo, uma reclamação, é um ano reclamando. Então, será que a gente tem bondade? Não maltrata. Às vezes, o comportamento da esposa está maltratando o marido. O comportamento dos filhos está maltratando os pais, está desonrando os pais, está trazendo tristeza, angústia aos pais. Isso é amor? Ele diz mais, não procura seus interesses, sabe? O amor é altruísta. O amor faz com que a gente queira o bem do outro, a felicidade do outro. A gente, muitas vezes, sacrifica a nossa vontade pelo outro. Ah, você não faz isso não? Que amor é esse? Que amor é esse que só olha para o seu umbigo, que só olha a sua vontade, que as coisas são na sua hora, que as coisas são do seu jeito? Quantas pessoas que, quando é para encontrar com os amigos, ele acorda às cinco da manhã. Mas, se é para um aniversário da família dela, e a coisa vai acontecer às sete da noite, ele chega lá às nove horas. Ele atrasa. Quantas vezes a esposa, se é uma coisa para a família dela, ela prioriza, se vira. Mas, se é uma coisa para o marido, ela fala, vai lá, se vira você. Então, como é que isso pode ser? Busca o interesse do outro. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Quantas vezes a gente vê pessoas que, com dez segundos de discussão, a temperatura vai lá em cima. Uma raiva, um nervosismo, sabe? Você é isso, você é aquilo. Usam a palavra sempre, nunca. Usam a palavra ninguém, de uma maneira tão fácil. O que eu estou querendo dizer? É aquela pessoa que fala assim, você nunca me ajuda. Ingratidão. Ajuda em muitas coisas. Não ajudou nisso. É aquela pessoa que fala assim, ninguém te suporta. Calma aí, calma aí, ninguém, ninguém gosta de mim. Ah, nada que você faz presta. Nada? Nada? Eu não faço nada bom. Então, são palavras absolutas que trazem o desprezo, uma forma de agredir o outro. Isso não é amor. Diz mais, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quantas mentirinhas. Sabe? O meu celular, a minha mulher tem a senha. A minha mulher tem a senha. Qual é o problema? Não há o que esconder. Não há o que esconder. Qual é o problema? Ah, não. Eu tenho que esconder. Não pode ver. Então, meu Deus. Tem justiça aí? Tem mentira aí? E finaliza o texto dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe? Às vezes, a gente, no dia de um casamento, fala assim, olha, na doença ou na saúde, na abundância ou na escassez, até que a morte nos separa. Agora, quantos casais que não cumprem isso? Quantos casais que mentem no altar de Deus, diante do padre, do pastor, do guru, seja lá o que for, mentem, mentem. Porque não é um amor que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê. Às vezes, um dos cônjuges está enfrentando um problema de saúde e aí, simplesmente, a outra pessoa não tem paciência. Está vendo que a pessoa está tensa, está enfrentando um problema de saúde, está fazendo um tratamento. Mas é tanta agressividade, é tanta palavra dura. E quando a pessoa vai no médico, vai você e volta do médico, nem pergunta como é que foi lá, está tudo bem, melhorou. Meu Deus do céu, gente, passe pelas peneiras que estão aqui, em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, seus sentimentos e suas atitudes. No final, se passar pela peneira, você tem amor de verdade. Que Deus te abençoe e que você ame e seja amado.